Olha quem chegou aqui! Meu filho! Meu filho lindo, papai gosta muito de você Vamos dançar com o vento na estrada Plantar o amor e a paz em cada coração Ainda há tempo, ainda há tempo para cura E o bem sempre há de vencer o mal Meu filho lindo, papai gosta muito de você Meu filhotinho, papai gosta tanto de você Feito o sol e a lua Ao se beijarem O amor do pai e da mãe fez você nascer Filha, filho, brilha o brilho Os olhos chove e felicidade É o mistério, é o milagre Tem um bebezinho novo de rolê pela cidade De sling, sling, lang, lang Leve o love além Vamos dançar com o vento na estrada Feito o sol e a lua Ao se beijar Ao se beijarem De sling, sling, lang, lang Leve o love além De sling, sling, lang, lang Leve o love além De sling, sling, lang, lang Leve o love além Vamos dançar com o vento na estrada Vamos dançar com o vento na estrada Verso o vento na estrada career Planet candles Mo though leads Tiamo No Este Tchau, tchau.